Fala meus queridos, aqui é o Darkman. Hoje eu estou trazendo para vocês o tutorial da quest insônia. Essa quest do prapo, ela consiste em você matar 30 pm6 durante a noite, de 10 horas da noite até as 5 da manhã. Você pode fazer ela passiva, farmando nos mapas, você pode fazer ela na Factory à noite. A Factory, para quem não sabe, só tem 2 horários. É 3 da tarde, 3 e pouquinha da tarde e 3 e pouquinha da madrugada. Ou seja, ela está sempre nesse horário. Então vocês podem entrar sempre à noite durante esse prazo aqui, tá ligado? E tentar fazer essa quest ruxando as pessoas lá, tá ligado? Geralmente, quem vai à noite já vai para fazer essa quest. Então a galera já vai um pouquinho mais full, vai com o Night Vision. Porém, tem um jeito de counterar a galera que está com o Night Vision, tá? É só você usar a lanterna, quem está com o Night Vision, jogar a lanterna na cara dele, tu cega o cara completamente, tá? Mas é esse esquema, mano. Ou você vai à noite ou faz do jeito que eu fiz. Quando eu cheguei nessa missão, eu já estava com mais ou menos todos os traders upados, tá ligado? Eu estava querendo farmar uma grana para upar meus testes, que eu tenho a conta básica. Então eu fazia o seguinte, eu esperava dar esse horário, ia na Interchange à noite, ia nas lojas que tenta farmar a placa de vídeo. Certos lugares de alguns mapas, é certeza de que você encontra a gente. Tipo, shortline no resort, sempre tem gente farmando. Nas lojas de eletrônico da Interchange, sempre tem gente que vai lá farmar. Ou, tipo assim, se você vê que ligaram o alarme, sempre vai ter alguém que vai lá em cima na Ultra tentar abrir a porta. Então são certos lugares que você pode ir, que é quase certo de você achar a player, tá ligado? Então eu fiz essa quest, indo na Interchange à noite para farmar a placa de vídeo, e eventualmente eu trombava com algum cara ou outro e matava. Ou você pode ir na Factory à noite, já está o horário certinho, não tem grila. Só que você tem que ter dinheiro para ir montando guia, porque eventualmente você vai morrer, porque a galera anda full na Factory à noite para fazer essa missão. É isso meus queridos, se esse vídeo te ajudou, deixa um likezinho aí, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, falou!